Fala aí pessoal, aqui é o Michael, vou mostrar para vocês aqui o Reception 4 Blows Tears. Esse é um jogo de RPG estratégico, muito bacana, para que continue, porque na verdade se continue é um novo jogo. É um jogo muito bacana que você vai fazendo estrategicamente armadilhas para matar o inimigo, achei muito da hora esse jogo. Esse jogo aqui eu estou jogando o PS3, muito bacana e recomendado por mim. Selo de aprovação MAC, vamos ao modo história, beleza, vamos lá. Tem um modo tutorial também, mas eu vou pular logo o tutorial, pular logo o diálogo, parte logo para a ação. Prólogo, prólogo do... Prólogo do... Julgamento. Perfeito, você sabe, que isso não é porque é uma vergonha de Raquel? É que isso é uma vergonha de Raquel! Fala, é que isso eu estou indo. game play se você se interessar na game play vocês compram um jogo entendeu é só se você não for inscrito no canal se inscreva acompanhe nosso vídeo já vai deixando o like aí isso ajuda a divulgação do canal para ajudar o canal crescer né galera eu não preciso de prática perguntou se eu preciso praticar eu não preciso de prática vambora lembrando que esse jogo aqui é estratégia então o personagem é muito gata meu irmão falar pra vocês pelo amor de deus a autodefesa é muito lento você mas é agora eu vou ter a armadilha certo bem eu tenho Acabou. O que acontece, aqui é a armadilha, vou montar outra armadilha aqui pra vocês verem, aqui eu montar outra armadilha, a armadilha joga pra cá, certo, o segundo ponto, eu vou colocar aqui. Vou colocar isso aqui, aqui ó. Certo? Então vamos lá. Esse jogo aqui é estratégico, cara. Esse aqui é só um tutorial. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá lá, ó. Dois hits. Não foi nada tão complicado, entendeu? Tchau, filhão. Certo. Agora o terceiro passo. Pronto. Ele aparecia aqui, ó. Que delícia, ó. Nossa, errei, mano. Vem, vem cá. Hum, tá ficando malandro, né? Ah, deu muito devagar, velho. Pelo amor de Deus. Olha lá, ó. Eu tenho que recarregar. Ah, tá, entendi. Como é? As armadilhas têm que estar cheias. Tá tudo cheia. Então, primeiro eu vou usar esse aqui. Pronto. Ele tá quase morrendo já. Mais uma armadilha. Terceira armadilha. Eu vou colocar... Nossa, eu vou botar essa armadilha aqui. Deixa eu ver. Não. Pronto. Vou tentar agora de novo. Primeiramente, tem que esperar... As armadilhas cheias. Correto. Isso aqui você tem que usar a imaginação. Pra poder funcionar. O cara já tá todo rebentado já, ó. Tá todo rebentado. Não consigo tirar nem o sanguinho. Olha que boneca bonita, cara. Caraca. Isso é muito devagar, cara. Pelo amor de Deus. Vem cá. Muito devagarzinho, vem. Vem cá. Isso. Olha. Ó. Ah, que pena. Calculei errado. Tá lá. Não pode morrer por uma mulher. Esse jogo aqui é muito bacana, cara. Claro que as armadilhas vão ficando cada vez mais complexas, entendeu? Muito bacana. Nossa. Olha que gata, maluco. Essa aqui já tá meio... Essa já... Isso. Já tirou um sanguinho legal. Pra passar ali... Passar ali, eu rebento... Nossa. Ah, neném. Essa armadilha tá aqui. Certo. Vamos refazer as armadilhas. Calma aí. Essa armadilha aqui, eu tenho que colocar ela mais pra cá. Aí. Pronto. Agora é só esperar encher legalzinho. Sem pressa. Olha. Nossa. Foi bonito agora, hein. Ah, já montei a armadilha especial, viu? Esperar encher. Quer dizer, conforme eu vou aprimorando no jogo, eu vou recebendo novas armadilhas, entendeu? A armadilha tá toda ruim já, cara. Vou fechar logo ela, logo. Fechar logo a turma dela, logo. Nossa, quase me acertou agora. Ficando perigosa. Tá ficando perigosa, velho. Hahaha. Vai. Toma. Esperou. Aí, ó. Ó. Coisa linda. Já foi, já. Esse jogo aqui é muito da hora, muito fantástico. Você precisa ter um pouco de imaginação pra bolar legal as armadilhas. Fazer o posicionamento normal. Passei. Minha alaboração ganhei setecentos. Hum, foi. Sátic. É, eu não recebi nenhum ponto de humilhação. Humilhação é quando você mata o perfeito, assim, sem deixar o cara respirar. Mas aí, no primeiro estágio, assim, é meio complicado, certo? Tanto. Vamos cortar essa paradinha aqui. Vamos atrapalhar. Esse joguinho aqui é muito da hora. Pessoal, desculpa o barulho aí. Se você estiver ouvindo um chiado, é o meu ar-condicionado aqui. Aqui no Rio de Janeiro, você sabe como é que é, né, mano? Vamos ver agora. Quem é o meu alvo? Minha resposta. Estou bem. Tranquilidade. Bem, já está. Então. Caraca, agora é dois, mano. É, ficou. A dificuldade um pouquinho mais... Se elevou um pouco mais a dificuldade, né? Vamos começar a montar as armadilhas, então. Primeiramente, vamos colocar... Ficou de plágio, né? Colocar aqui isso aqui. Jogando pra cá. Segunda. Vamos colocar isso aqui. Certo. A terceira. Vamos colocar isso aqui. Correto? Então, tá tranquilo, então. Então, a primeira, então. Aí. Aí, a segunda. Segunda. Calma, a segunda. Ficou bolada, hein? Terceira. Terceira, terceira. Ninguém caiu na terceira. Não foi muito bem bolada. Nossa, isso deve ter doído muito. Vai. Ah, caiu pra trás. Agora que eu entendi o negócio aqui. Tá vendo? Aqui na terceira. No caso, a primeira. Essa aqui. Essa deixa. Primeira. Segunda. Joga pra lá. Terceira. A terceira. A terceira tem que ser aqui, ó. A terceira tem que ser aqui. Aí. Certo? Beleza. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Nossa, quase me acertou. Ih, sai fora, mano. Vem, vamo lá. Que vai ser a primeira vítima aqui. Nossa, mano. Antes do tempo. Foi mal. Caraca, errei. Errei a sequência. Foi mal. Espera agora juntar. Agora, vem. Aí. Nossa, velho. Agora vai, calma aí. Vou fazer, fazer bonito. Ah, qual foi? Não tá indo por quê? X. Tá me seguindo, pô? Tá me seguindo aí toda hora? Tá. A primeira não tá ativando, cara. Autodefesa. Primeiro não tá ativando. Vou remontar isso aqui. Tem alguma coisa que tá errada aí. Pronto. Vou remontar rapidinho. Primeira opção. Vai ser... Não. Não, não, não. Primeira opção. Primeira opção vai ser isso aqui. Vai ser o lançador. Correto? Vai lançar pra cá. A segunda opção. Vai ser isso aqui. Vai lançar pra cá. Correto. Terceira opção. Não, isso aí já tá repetido. Hum... Isso aqui. Aí. Aí. Eu vou testar agora. Vou usar a primeira opção. Opa. Sai. Primeira opção aqui. Jogou. Olha. As duas. Opa. Nossa, mano. É o humilhation. Agora foi o humilhation. Ah. Tô nervosinha, foi. Agora foi o humilhation, pô. Tá lá, ó. Tá lá, ó. Stage Trap entusiasta. Entusiasta da armadilha. Esse jogo aqui é muito bacana, cara. Olha lá. A mulher ficou bolada, mano. Ficou bolada. Vou finalizá-la bonito agora. Ah, entendi. Depois de um tempo, essa armadilha aqui para de... Nossa, errei, mano. Tem que esperar de novo. Agora já era. Espera de novo. Muito devagar. Pelo amor de Deus. Pô, para. Posso fazer isso aqui o dia todo, mano. Ui. Toma. Toma na cabeça. Cai. Cai devagarzinho. Toma, ó. Ah, já tá tudo ruim, já. Pra fechar bonito, eu vou inventar outra parada. Vamos lá. Vou pegar a porta aí. Nossa. Tem que esperar pra remover. Eu tenho que esperar encher. Toda ruim. Tu acha que vai me vencer, cara. Toda ruim. Só o tombo te mata, ó. Vamos ver. Só o tombo mata, ó. Aí, ó. Agora sim. Mas eu posso... Remover. Fazer uma armadilha assim, decente. Ah, nossa, mano. Tá muito estressada você. Fazer uma armadilha decente aqui. Já sei o que eu vou fazer, cara. Vou colocar isso aqui. Certo. Ela vai cair. Correto? Depois que ela cair... Depois que ela cair aqui, eu fecho aqui. Acabou. Só esses dois aqui. Pronto. Vou finalizar bonito agora. Finalizar bonitinho, entendeu? Sem pressa. Nossa, ela tá toda ruim. Vem cá, velho. Fechar ela bonito aí. Fechar. Fechar. A cova dela bonita. Pronto. Acabou. Eu não posso... Eu não posso... Eu não posso... Eu não posso... Deixe seu like aí. Deixe seu comentário no vídeo. Tamo junto e misturado. Falou. Deixe seu like. Fui. Fui.